Já desce, já desce, já desce, já desce, desce, desce Matei, pega o corpo, pega o corpo, pega o corpo rápido, tá de MP5, pega o corpo Acho que eu vi a punição de inclusão Aí rapaziada é o seguinte mano, antes de iniciar o vídeo aqui mano, vou pedir pra vocês se inscrever no meu canal de live, certo mano? Vai tá no primeiro link da descrição, vão lá se inscrever, bora bater a metinha de 10 mil inscritos lá E é martíssima de março, certo rapaziada? Já fiz algumas lives lá, roubando o banco, pau, roubando geral da RP Fiz várias lives lá rapaziada, então encosta lá mano, direto eu vou tá fazendo live quinta e sexta Pode encostar sete horas da noite, seis e meia, esses horários aí que eu vou tá fazendo live zonal lá pra vocês, certo? Então acompanha e tamo junto Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho mano, ativa o sininho e tamo junto meus parceiros É o seguinte, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais um videozão de RP pra vocês, certo? Os caras já tá tumultuando aqui no rádio, o Rick e o Roger, eles já tão namorando aqui ó, um xingando o outro Mas tá suave rapaziada, vambora aí no vídeo não vai ter né, porque eu vou ter que arrancar esses palavreados que os caras tá falando aí Mas tamo nas vias, certo rapaziada? Daquele jeitão O mano que eu encomendei as munição de MP5 rapaziada, até agora não respondeu Então a gente vai ter que continuar roubando de PTzinha mesmo, certo rapaziada? É MP5 Hã? Algum áudio de estacionamento da... Da cons? Não, na lojinha de roupa Onde está pra baixo? Hein rapaziada, cê está ligado? O pai de MP5 faz estrago Já desce, já desce, já desce, já desce, 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 vai Desce, desce os dois, vai carai Nossa Puta viada, eu pensei que os caras iam sacar, cuzão Vai ter que levar, leva os caras, leva os caras, leva os caras pra hospital Calma aí, calma aí, calma aí, Roger Nossa, moço, que eu pensei que os caras iam sacar, rapaz E aí, parceiro, pega seu parceiro aí, velho Leva no carro, leva no carro Nossa, rapaziada, meu Deus Leva no carro, leva no carro, leva no carro Nossa, rapaziada, eu pensei que os caras iam sacar, cuzão Por isso que eu matei Eu também pensei, cara Nossa, rapaziada, é foda Mas quando a gente faz errado, pelo menos a gente leva os caras pro hospital, tá ligado, rapaziada? Porque, literalmente, eu pensei que os caras iam sacar a arma, né, mano Mas os caras não sacou Cuzão, deixa lá dentro, lá, e tá com a marcha, não fica esperando, não Agora é isso mesmo Vamos de marcha, rapaziada Vamos levar os coitados ali no hospital Vamos levar os coitados ali no hospital E é marcha por cima de marcha Pra quem não é inscrito no canal de live Já se inscreve aí, vão bater 10 mil inscritos lá, certo, rapaziada? Tô fazendo live 3 dias na semana Quarta, quinta e sexta, certo, rapaziada? Todos os dias, semana passada mesmo As livezona foi daquele jeitão, mano, foi muito chave, rapaziada E essa semana, vou ver se eu faço um assaltuzão, certo, rapaziada? Vou ver se eu faço um assalto E é marcha por cima de marcha, tipo um assalto a banco, a joalheria Um desses assaltos, certo, rapaziada? Ah, deixa eu cair, coisão, nós trouxemos até aí Se lasque Vambora, rapaziada, vamos levar os coitadinhos ali, mano Meu Deus do céu Tô no ticket aqui, rapaziada O mano, né, gravou um vídeo É que eu tô gravando, tipo, uma par de vídeos em seguida, tá ligado, rapaziada? Pra soltar na semana Nós acabou de gravar um vídeo, mano, de uma horn, rapaziada Nós iniciou fora de safe e o mano correu pra dentro de safe, tá ligado? Ele correu pra dentro de safe, nós matou ele Ele começou a me xingar, tá? Aí ele foi e abriu o ticket contra mim, tá ligado, rapaziada? Ele abriu o ticket contra mim, tá ligado? Tipo, falando que eu tinha feito o bagulho errado Mas ele que fez, aí ele não tinha gravação Aí eu fui e mandei minha visão, né, rapaziada? Que eu tava gravando na hora Que eu tava gravando na hora, rapaziada Aí eu fui e mandei a gravação lá Os dois, de uma vez Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Pô, ainda tá essa patifaria, mano Perdeu já, cara, hein Hein, rapaziada? Aí eu fui e mandei minha parte Nossa, o mano aí que o mano começou a me xingar Falou que eu era webbandido Mano, os caras é foda Era logo um carioca, rapaziada, mano Meu Deus do céu, mano O cara ficou puto da vida Nossa senhora Meu Deus Ia ser o verdadeiro strike aí, rapa Mas aí, vamos pros roubos Vamos ver se nós trombar alguns loucos de moto Primeiro os caras do Chevette já deu trabe, já, mano O bagulho já não deu muito bom, rapaziada Mano, tô perdendo muito FPS, mano Essa é foda, mano Oscila muito, tá ligado, rapaziada? E não tá tudo no ultra, mano O bagulho tá no normalzinho Aí na frente tem uma moto ali, ó Aqui Já desce, perdeu Perdeu a XR Perdeu a XR, vi Vai, 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 lu Vai, tio, desce Tá com o rádio na mão aí, tio Ô, cuzão Mano, tem que pegar um galão no poço, mano Leva a XR, leva a XR, leva a XR Cola, 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 cola Macho, você errou pra garagem Ele trancou Sério? Ele trancou? Vai, só uma caralho Vamos, 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 de macho Tem que abastecer, tem que abastecer Nossa, passou logo um camaro, cuzão Quem é atrás do camaro? Já desce, já desce, já desce Tá, porra, o rico é como? Naquele modelo Nossa senhora Ó, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia Corre, hoje, corre Cuzão, tá logo acabando o gás, cuzão Nossa, os caras do camaro deitou, mano Eu quero esse camaro, tio Olha o Rorejo O Camaro Rorejo Quem furou? A polícia Nossa Pega um galão, pega um galão, cuzão Pega um galão, vai, vai, vai Não pode furar o pneu da moto, não, pô Vai, caralho, acabou de passar a polícia Nossa, meu Deus do céu Mano, que... Ai, meu Deus Mano, o bagulho já deu salseiro, hein, rapa O cara da XR trancou a XR O outro morreu do camaro, quis reagir O bagulho tá foda, rapaziada Tá salseiro Mas aí, mano E aí, Rorejo, tudo ok por aí? Morreu? Não, não Tá dando perdido o pneu furado? Perdido Nossa, mano O Mardão tá pra peixe hoje, rapaziada O Mardão tá pra peixe, mano Tô vendo ali, se a Hebe canta suave Tá suavinha Deixa o Rick terminar de arrumar aqui Que nós temos que, pelo menos, roubar um bodinho hoje, né, rapaziada Vambora, rapaziada Montinha arrumada Abastecida Você tá na onde, Rorejo? Roger? Você não morreu não, né, Roger? Olha lá Aqui, ali Roger? Falei, falei Você tá por onde? Nós estamos aqui na concessionária aqui Perto do Vanilla aqui Provo, e aí? Tô aqui ainda, no aeroporto Ó, o aeroporto vai vir em nós É nada que vai ser perdido XRE fumaçando Caralho, será que ele vai conseguir roubar nenhum bod hoje, rapaziada? Já desce, já desce É o Roger, caralho É nada Olha o carro voltando aí Olha o carro voltando O cara tá ali, esse cara tá botando ali, velho Eita Mecânico, mecânico Você não me dá um susto assim, não, mano Vamos lá pro rumo da concessionária, Roger? Acho que eu não tô sacado Peraí, peraí Vamos lá pro rumo da concessionária Caralho, mano Que vídeo bololô é esse, mano? O vídeo tá sendo um bom bololô O mecânico arrumou pra cabeça, né, velho? Deixa aí Você vê isso, velho Eu pensei que, parça, você ia começar a atirar Que você queria assaltar Bom demais, rapaziada Vamos pro rumo da concessionária O mar não tá pra peixe aqui O mar não tá pra peixe Já desce, vai, moço Coloca a mão na cabeça Vai, filha Vai Destranca, tio Ah, pô, a civil acabou de passar Destranca Vai tomar, filha Vai, tranca pra você ver Vamos, vamos, vamos Pelo menos uma motinha no pente Já tá no jeito, hein, rapaziada Uma motinha já descolou Olha os caras do Corvette Vamos deixar A doca perdeu pros borres Perdeu pra quem? Você já sabe Vambora Aqui, aqui, deixa aí Primeira motinha S1000 zona Eu não sei Acho que essa aqui é XR Se eu não me engano Deixa eu ver qual que é Essa é S1000 Eu não sei, rapaziada O nome dela, mano É XR Deixa eu ver se é NLX E moto só pra rodar 50 mil 5 mil Vambora, rapaziada Vamos voltar pras vias Primeira motinha Nós já Conseguimos descolar Certo? Daquele jeitão Olha aí Já Embaixo O cara passou embaixo, mano Eu só escutei o barulho da moto, rapaziada O cara acabou de passar por aqui, mano Olha aí Falei o que, ó Passou direto Passou direto Passou direto O mano aí é traidor Já desce, já desce Já desce, já desce Eu desce, eu desce Matei, pega o corpo Pega o corpo Pega o corpo rápido Tá de MP5 Pega o corpo Acho que eu vi a policial Inclusão Boy, bobo Vai, vai Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vai, vai, vai Vai, vai, vai Marcha, marcha, marcha Pegou a MP5? Peguei, peguei O mano ficou me atropelar, você viu? Aham Os caras de um carro ali, parça Passou a milha O topo de cima Tá vindo, cuzão Tá Porra Ai, arrumamos a MP5, rapaz Arrumou nada, idiota Vai tá bom na bala, né? Não Vai, tá bom na bala, né? Pai, só tô com a parte de MP5 lá em casa, velho Eu tô? O cara não tinha nem munição, cara Tinha 20 munição, velho Nossa Caralho, mano Ele tá cheio de MP5, rapaziada Ele tá cheio de MP5 Só que nós não tá tendo munição Ei, Rorej Tá por onde? Atrás do maluco do Opala Sério? Esse mano do Opala, parça Acho que é logo aquele que nós matou, Henrique Caralho, dinâmica Esse cara é feio, né? Você tá ligado? Vamos lá Vamos em gomas, rapaziada Tá bom Já posso encerrar o vídeo por aqui, né, rapaziada? Mano, olha o tanto de bololô que já aconteceu Tipo, desde o começo do vídeo pra cá, rapaziada A polícia tá, mano Muito na bota, rapaziada Na livezona Quem acompanhou na live Viu que, tipo, nós tava sendo investigado Pela civil aqui do jogo, tá ligado, rapaziada? Aí os caras veio Ô, mas quebrou o prato aí, hein? Moleque Moleque Você me respeita, hein? Que eu vou aí, maote, dar três e tapa na cara Hein, rapaziada? É o seguinte Mano Eu tenho que eu sou maluco Hein, rapaziada? É o seguinte Mas deixa eu falar aqui Mano, até esqueci, ó O Rick fez eu perder o rumo das palavras, rapaziada Mas, mano Nós Foi roubar Os caras reagiram Pá Bololou tudo Eu até perdi o rumo da conversa O Rick fez eu perder o rumo da conversa Mas, mano O Mar não tá Ah, tá falando da polícia civil, né? Guarda aí a arma aí, ó Puxa seu pago, hein? Hein, rapaziada? A polícia tava investigando nós Aí nós foi fazer uma ação Aí os caras reagiram Acabou matando nós A polícia chegou Aí quando chegou no meu corpo Perguntou se o boneco Mandrai Que interessava pra civil, rapaz Aí foi salseiro, mano Verdade, hein, mano A polícia aprendeu nós Foi da hora, rapaziada A live Então pra você que não é inscrito ainda Já vai lá Se inscreve, certo, mano? Deixa o like pra nós lá Se inscreve Vamos ajudar o Kaique Bater 10 mil Escrito lá Até o final do ano Certo, mano? Daqui é de jeitão, meus parceiros Ó a combosa do Rick Só pra guardar a arma, rapaziada Mano, o cara sacou logo Onde é MP5, mano Tá porra Só que ele é ruim na bala, né? Tomou E o pai tá bom na bala, hein, mano Ave Maria Só que eu não sou PV pra não Ei, Rorejo Tá por onde? Aqui na garagemota Na garagemota demorou Vamos ver, rapaziada Vamos ver se nós conseguimos roubar mais algum louco Ô, mas dá um pouquinho dessa comida aí O cara tá só quebrando um prato, mano Mano, os vídeos aqui é muito aleatório, mano É um comendo comida e eu batendo um prato Ô, meu Deus do céu Onde marcha, rapaz? Onde marcha daquele jeitão? Vamos ver o que nós pode arrumar por aqui Vamos descer aqui pro rumo da concessionária Agora essa CBR tá torrada Os caras tá querendo vir na bota Os caras vai vir na bota direto, rapaziada Ei, o cara do Palató logo aqui, cuzão Nossa, já... E você tá pra trás? Fica intocado em algum lugar aí Olha lá o otário lá Vai que sobe, velho É um moleque só É, ele vai sair aqui agora Vai sair, vai sair? Não, tá aqui na concessionária Liga a moto aí Fica pro sub-neco Fica pro sub-neco Fica pro sub-neco Fica pro outro lado, Henrique Ela acabou, senão eu tinha matado esse moleque Só quer pegar esse mano do Opala rápido Porque ele tentou atropelar o Rick Isso não vai ficar barato, né, mano? Você tá ligado Já desce, já desce, já desce Vai, caralho Mata, 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 mata O otário Queria atropelar os outros, já Vai querer atropelar Vai no rápido, cuzão Vai no rápido Matamos o cara do Opala Abaixando o volume da moto aqui Vai, Rick, vai, Rick Tá vivendo? Aham, nós dois tá Vai, Rick Caralho, mano Tá demorando muito Vai aparecer puticina dessa porra, mano Nossa O mano tava logo de fuzil, meus parceiros É isso, rapa Vou encerrar o videozão por aqui Vou encerrar o videozão por aqui Se vocês gostou Deixa o likezão pra nós, certo? Compartilha aí, pelo menos, com um amigo seu O videozão de hoje também foi pancada daquele jeito E é macho, hein, rapaziada? Mano, o Rick tá com medo Ele ficou com o microfone ligado direto, ó Aí fica sapatifaria Mas é isso, rapa Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau